Abre a 4, a maioria das vezes fala que estavam na 4 Olha lá Liminha, você sabe qual é a diferença entre a caneta e a bunda? Não? Não Então cuidado quando alguém te pedir emprestado uma caneta Isso aqui é um pouquinho de um Brasil Esse Brasil que canta